Olá, nono ano, bom dia! Vamos continuar com nossos trabalhos de desenho geométrico e hoje vamos ver um assunto novo. Nós vamos falar sobre homotetia. O assunto está a partir da página 41 da nossa apostila. Então, vamos lá. Primeiro, vamos saber do que se trata. Então, homotetia, eu estou falando de figuras semelhantes e de segmentos homólogos, quer dizer, correspondentes e que eles estejam paralelos. Então, são figuras que têm medidas diferentes, mas eu vou aumentar ou diminuir essa figura, mas as medidas são correspondentes, portanto elas são semelhantes, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo em homotetia, eu estou falando de semelhança e eu estou falando de paralelismo. Então, os lados da figura estão paralelos entre si. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa figura, é a figura dada, e eu tracei uma figura semelhante a essa com medidas correspondentes. Ó, este lado é paralelo a este. Este lado é paralelo a este. Este lado é paralelo a este, certo? Existem algumas, alguns elementos que são importantes vocês conhecerem para traçar a homotetia, traçar as figuras semelhantes. Então, primeiro aqui eu tenho o centro da homotetia, que é o ponto de intersecção das retas que passam pelos vértices. Então, ó, eu tenho aqui reta, 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 que passa pelos vértices da figura que eu vou ampliar ou reduzir, tá? Essas retas são chamadas de retas projetantes. Elas são auxiliares na hora de transportar a medida, ok? Bom, outro elemento que nós vamos precisar ver, vocês já viram ou vão ver, né, a razão em geometria. Então, K é a razão de semelhança. Ela vai indicar quantas vezes esse elemento, né, contém, esse elemento contém a figura dada, certo? Então, eu posso ampliar ou diminuir. Então, esse triângulo contém, no caso aqui, duas vezes esse aqui, tá? Eu aumentei duas vezes, ó, sempre eu vou contar do centro de homotetia. O centro de homotetia é o início do meu cálculo. Então, olha aqui, ó, uma vez, duas vezes. Uma vez, duas vezes. Uma vez, duas vezes. Então, aqui no caso, a razão minha é igual a K. K é igual a 2, desculpa, pessoal. Certo? Bom, nós vamos bem devagar, que tem vários casos pra homotetia, né? Então, agora, nós vamos ver o primeiro caso, que é a homotetia direta. Quando K, que é a razão, for maior do que zero. Então, os vértices correspondentes pertencem à mesma semirreta de origem O. Então, vamos ver isso na prática, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo, e eu vou colocar, no caso, K igual a 3. 3 maior do que zero. Então, eu vou, a primeira coisa, eu tenho o centro de homotetia, eu vou ligar o meu centro de homotetia aos vértices da figura. Então, aqui eu fiz o triângulo, que é mais simples, depois nós vamos tentar outro. Então, eu vou, a primeira coisa que fazer é unir. Eu vou fazer colorido, pessoal. Só pra vocês perceberem as diferenças. Então, eu vou unir todos os vértices. Ao centro de homotetia. Pronto. Então, olha só. Nessa homotetia direta, o vértice correspondente, os vértices pertencem à mesma reta de origem O. Então, os vértices que eu vou marcar aqui, estarão nessa mesma reta. Tá bom? Então, vamos lá. K, a medida 3. K, 3. Então, eu vou pegar essa medida, ó. Sempre contando a partir do centro de homotetia, em todos os casos. Então, olha, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, eu estou aumentando três vezes o meu, a minha figura. Selinha. Peguei aqui, essa medida, uma vez, ó. Centro de homotetia. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, agora aqui é o ponto B. Agora, eu vou pegar a medida, ó, A, do vértice A. Aqui, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes. A linha. Então, agora, eu posso traçar o meu triângulo semelhante, homotético, a esses triângulos dados, com uma razão igual a três. K igual a três. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, certo? Então, eu tenho aqui o meu triângulo. Com razão três, eu aumentei três vezes o tamanho dele. Original, três vezes. Ele é semelhante, com razão igual a três. Certo? Vamos ver aqui outro caso. Vou fazer outro exercício aqui, ó. Eu desenhei um trapezoide, né? Não tem nenhum paralelismo. Só que agora, eu coloquei o meu centro de homotetia coincidente a um dos vértices. Pode acontecer. Então, a partir... Desse O, que é o centro de homotetia, eu vou traçar as retas projetantes. Sem problema algum. Passando por todos os vértices. Coincidentemente, esse aqui ficou desse jeito. Eu propus aqui um K igual a dois. Então, eu vou aumentar duas vezes. Então, a medida, eu vou transferir duas vezes, sempre a partir do centro de homotetia. Então, pego essa medida. Uma vez, duas vezes. De linha. Vou pegar esta medida. Uma vez, duas vezes. C linha. Uma vez, duas vezes. B linha. Agora, é só unir aqui o traçado. Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Então, eu ampliei esta figura duas vezes a partir do centro de homotetia. Certo? Pode acontecer também. Olha aqui, ó. Meu centro de homotetia estar bem aqui no centro da figura, olha. Ou no centro, ou dentro da figura. Não precisa nem estar no centro. Então, agora aqui, ó. Eu coloquei uma razão quatro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é traçar as retas projetantes. Eu vou pôr aqui a razão três, sabe por quê, pessoal? Não vai caber aqui na folha, não. Olha aí, ó. Vamos pôr aqui três. Só pra mostrar o exemplo, tá? Não que não possa ser quatro. Aqui precisaria ser uma folha maior. Então, vamos lá. Vamos traçar todas as retas projetantes. Então, agora eu vou, a partir do centro de homotetia, vou colocar três, tá? Ó, não daria quarto, quer ver por quê, ó, gente? Um, dois, três, tá vendo? Por isso que eu mudei pra três, ó. Vamos lá. Peguei esse, uma vez, duas vezes, três vezes. Belinha. Uma vez, duas vezes, três vezes. A linha. Uma vez, duas vezes, três vezes. F linha. Uma vez, duas vezes, três vezes. E linha. Uma vez, duas vezes, três vezes. D linha. Uma vez, duas vezes, três vezes. C linha. Agora, é só... Traçar a figura. Que, no caso, aqui é um polígono. Aqui. Então, eu aumentei esse polígono. Ampliei três vezes. Então, a razão igual a três. Tá vendo? Certo, pessoal? Não é complicado. Só precisa ter a atenção. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios... Exercícios dois e o exercício três da página quarenta e sete, tá? Ai, professora! Pulou um. Pulei. Porque depois eu vou explicar. Vamos explicando aos poucos. Combinado? Caprichem. Não se esqueçam de colocar a foto de sua atividade na agenda, Edu, dentro da data. E seguir exatamente as orientações para fazer o exercício. Combinado? Um beijão. Até mais. E aí